E aí galera, vocês já deixaram o joinha hoje? Se vocês não deixaram o joinha ainda... Ó, deixa o like hein pessoal, deixa o like. Eu vou fazer ainda o mural bem certinho, eu vi que teve um pessoal que comentou aí pra eu fazer uma... Tipo uma torre, e foi essa inclusive uma das ideias que eu tive, fazer uma torre e lá em cima escrever like. Fazer a super placa pessoal do like, né não? E também colocar nossa meta de likes, vocês sabem aí nossa meta de likes nos episódios, que é sempre passar dos 20 mil likes. Então deixa o joinha pessoal, e tô bem feliz que a gente tá alcançando aí essa meta de 20 mil likes. Tem vídeo que quase chega lá, mas a gente tá praticamente mantendo essa média de likes. E eu tô bem feliz, então deixa o joinha pessoal. Sem dó, conto com vocês. E bom, mutando, vamos terminar de fazer a nossa torre. Olha só galera, ali no meio tá bem bonito, tá bem bonito mesmo. E a gente vai deixar essa torre bem top. E eu pensei que quem sabe dava pra gente deixá-la um pouco mais estreita. Ela ficou um pouco larga, mas mesmo assim vai ficar bonito galera, vai ficar bem bonito. A nossa torre aqui pro Nether, a gente vai terminá-la hoje. A gente vai colocar um negócio no chão que vai ficar muito legal. E olha só mano, a gente chega aqui dentro da nossa torre e tem esse portal do Nether. Olha que legal. E gente, olha que eu e o Mutano a gente teve a ideia. Aqui em off. Chega mais, chega mais Mutano. Olha só galera, a gente teve ideia de colocar bloco de magma. Eu tenho uns blocos aqui ó, que é esse bloco aqui ó, que é... Ai, 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 ai. Que é esse bloco aí de bloco quente né mano? Bloco do magma, a gente teve a ideia de colocar aqui embaixo. Só que na real tava aqui pensando com o Mutano quebrando a cabeça. E a gente chegou na seguinte conclusão, que tal colocar lava no chão? Vai ficar fantástico pessoal. Dentro da torre tem um chão de lava. O chão é lava Mutano. O chão é lava, pula, pula, pula. Aí, opa, beleza, o chão é lava. Agora sim. A gente vai fazer, o chão é lava pessoal. Aqui dentro da nossa torre vai ficar bem legal. Só que não tem como fazer lava infinita como água né? Então a gente vai pegar vários baldes. Só que aqui como não é, como não é tão, tão grande. Eu acho que não vai precisar de muitos baldes assim de lava não. Enfim, Mutano, vamos só colar ali ó, aqui embaixo na nossa mineração. Que você tava me falando, um negócio aqui no meu ouvido aqui ó. Que você fez um negocinho aqui em off, não é verdade? Que tu fez algum negocinho em off? Aí sim, tá embelezando. Mutano é o nosso designer né pessoal? Tem que respeitar aqui o designer Mutano. O designer, ah aqui, falta colocar o nome né? Eu vou colocar o nome aqui então. Vou colocar o nome aqui ó. Gostou? Não? Ele falou assim, não, sim, gostei. Olha só, Lipão é Profissa, Mutano é o Nubão. É? Nada, nada, não. Vamos colocar o nome certinho aqui. Vamos colocar aqui ó, a mineração dos Profissas. É, agora eu gostei, a mineração dos Profissas. Boa, vamos colar aqui. Olha só, mano, tá organizadinho hein? Vocês estavam comentando muito aí nos vídeos pra gente organizar a nossa mineração. Mutano, você deixou bonitinho mesmo. Caraca, nosso mundo tá tomando forma, tô muito feliz galera, muito feliz mesmo. Aqui falta dar um nome ainda né? Eu vou colocar tipo sala das fornalhas. Olha que legal, tu colocou a... Isso aqui foi uma das coisas que você mais aprendeu a fazer né? Como é que é o nome disso aqui mesmo né? O Lampião? O Lampião né? É, tipo uma tocha. Que legal, que legal, que legal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem só carvão. A gente precisa de muito vidro. Como a gente vai fazer o chão é lava? Precisa de vidro. Caraca, isso aqui eu não tinha visto. Mutano. Eu não vou te dar um presente porque isso aqui é o único pão que eu tenho. Mas na boa, você tá de parabéns hein? Que salinha top. Olha que salinha organizada. Pessoal, eu acho que esse vídeo aqui merece já um likeão. Não, não Mutano, merece um likeão né? Pelo que tu fez. Olha que legal, redstone. Caraca, tu separou também os itens. Aqui tem terra. É, aqui tem pedras. Caraca, o tanto de pedra que tem aqui. Bugigangas. Legal. Fabricações. E aqui minérios. Não sei nem o que falar, Mutano. Tamo junto. O Mutano, galera, é o melhor estravo. É o melhor ajudante. É o que eu já tive. Aqui em cima ainda tem as placas que a gente pode escrever alguma coisa depois. Aqui tem madeira também que a gente pode deixar. Inclusive, deixa eu até deixar minhas muambas aqui. Terra. Vamos deixar a terra aqui. Não, Deus, por favor, não. Deixa eu colocar aqui pedra aqui. Eu tenho tanta bugiganga aqui, Mutano, que eu nem sei onde o que eu faço. Deixa eu ver. Ah, as bugigangas são aqui. Entendi. Vou deixar carne podre. Dá pra deixar carne podre aqui também? Osso. Isso aqui é minério, então... Não dá pra deixar carne podre, não? Ah, Mutano, vou deixar de qualquer jeito aqui e depois se arruma, Mutano. Vou deixar tudo de qualquer jeito aqui, tá? Papum, papum. E é isso, rapaziada. Depois eu tenho que ver os baús certinho. Olha que legal. Caraca, eu tô colocando um alçapão aqui. Muito legal mesmo. Não, sensacional. Sem palavras mesmo. Tu quer descer? Ih, rapaz, lá vem. Lá vem. Vamos ver o que o Mutano fez. Caraca, Tuniu 1, Tuniu 2, acho que foi o que eu coloquei, não foi? Tuniu 1, Tuniu 2? Não, foi tu? Caraca, tu é brabo mesmo, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver o que você fez aqui. Lá vem, Mutano, o Tuniu infinito dele. Vamos ser daqui só ano que vem, pessoal. Só ano que vem. Nesse Tuniu infinito que ele fez aqui. Ah, primaria, é só de pensar nesse Tuniu infinito, velho. Ai, meu Deus do céu. Então, como assim tem um zumbi aqui? Oxi. Saída do Tuniu 14. Continuação, Tuniu 2, Tuniu 3. Saída. Caraca, que massa. Tudo, tipo, organizou. Nossos túneis, bem certinho por nome, pra gente não se perder. Tuniu 14. Então, tipo, mais pra frente tem mais placas, então. Que da hora, mano. Nossa, o mundo tá ficando top. Então, vamos lá. Agora é terminar de fazer a nossa construção. Nossa torre do Nether. E colocar também o... Fazer o chão de lava, né? Sensacional. Mas na boa, Mutano. Gostei, hein? Galera. Nosso mundo tá ficando bem top. Bom, tijolos do Nether, provavelmente. Eu vou precisar de mais tijolos do Nether. Meu, e saber que tudo isso daqui é, tipo, numa ilha. É muito da hora, mano. Tudo numa ilha isso daqui. Ah, fechei. Fechei. Ó. Fechei. Aê, show de bola. Só vou colher um pão aqui, galera. Já vamos colocar a mão na massa ali. Pegar as lavas, tudo. Chuva de pão. Agora que temos pão. Bora começar a arrumar a nossa construção. Até rimou. Olha que beleza. Bom, aqui depois... Aqui depois falta a gente colocar uma... Umas escadinhas. Eu tô até pensando em fazer, tipo, uma escada. Dá pra gente bolar alguma coisa, Mutano. Uma escada com meio chão de lava e meio chão de água. O que você acha? Tipo, fazer uma escada assim. A metade com lava e a metade com água. Vamos só completar agora este trem aqui. Falta a gente completar isso daqui, meu parça. Deixa eu só ver como que a gente vai fazer esse trem aqui. Eu acho que essa parede aqui tá errada. Essa aqui, ó. Acho que essa parede aqui tá errada. A gente tem que fazer a coluna. Vamos fazer a coluna aqui, Rapidex. Que falta a gente colocar também o chão de lava agora, pessoal. E vamos terminar essa torre aqui que vai ficar muito show. Principalmente por dentro dela. Aqui é rapidão, galera. Eu tô com pouco tijolo do Nether. Talvez a gente vai lá pro Nether pegar um pouquinho mais de tijolo. Mas a princípio é isso. Falta a gente expandir um pouco o telhado lá também, galera. Mas tá bem calculado, pelo visto. Bom, agora vamos só completar esse trem aqui. Fazer umas escadinhas aqui pra completar. Pessoal, quebramos a cabeça. E a gente mudou completamente aqui a estrutura da nossa torre do Nether. Mutano. Eu tô olhando aqui. E, mano, as ideias que eu tive, que você teve também. Meu, super sensacional. Só que assim, é difícil entender o que o Mutano... Porque assim, o Mutano não fala, pessoal. Ela é uma pessoa muda. Então, tipo, é difícil entender o que ele quer explicar. Mas, sei lá, com os gestos dele eu consegui entender. E, galera, a gente vai fazer... Uma cachoeira de lava. Mano, negócio é o seguinte. A gente achou melhor fazer, tipo, um janelão quadradão. Tipo, uma entrada quadrada aqui. Mas depois a gente pode mudar isso daí. Aqui tem água, na verdade. Mas a gente pensou em fazer o seguinte. Colocar lava. Aqui, pessoal, lava descendo. E daí, tipo, imagina só a gente entrando. Vai ter lava dos dois lados. E a gente, bum, já entra no portal. Vai ficar sensacional. E aí a lava vai escorrer aqui embaixo do chão de vidro. Aqui a gente testou com água. Porque se não lava ia quebrar tudo. A gente tava fazendo alguns testes ainda. Mas, enfim, fizemos alguns testes. E chegamos nessa conclusão. E aqui, ó. Aqui atrás, ó. Passando o portal. É... A gente vai fazer, tipo, uma salinha com baús. Que é legal. O que você acha, botando uma salinha com baús? Pra colocar as bugigangas do nether e tal. Aí, tipo, nem precisa fazer porta. Pra gente ter acesso a essa sala secreta. É só, tipo, pular aqui o portal, ó. Vum. E nem dá pra ver de fora, ó. O que tem ali dentro. Vai ficar top, hein. De novo, vai ficar top demais. A gente acabou minhas terras. Não tenho mais terra aqui. Deixa eu só mostrar aqui pra rapaziada. Ó. Aí a gente lança água aqui, rapaziada, ó. E ele escorre, ó. Só que a gente vai lançar lava, ó. Aí escorre. Precisa de um. Dois. Três. Quatro baldes de lava. Precisamos de quatro baldes de lava. Aí, o Mutano. Deixa eu te mostrar já, ó. Deixa eu só ver se não vai cair ali na... Ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó. Tá caindo. Tá caindo. Caraca, vai ficar muito brabo, mano. Muito brabo mesmo. Olha isso. Olha isso. Olha que da hora. E aí, ele embaixo, obviamente, vai... Vai preencher tudo, né. Nossa. Ficou muito da hora. É, pessoal. Tamo quebrando a cabeça, rapaziada. Bom, vamos colocar a mão na massa, então, Mutano. Terminar só de preencher. Eu tô com poucos tijolos do Nether, mas... Eu acho que vai dar pra completar aqui. Bom, vamos lá, rapaziada. Vou dar uma aceleradinha aqui. E agora terminar esse... Esse trem. E, galera, eu acho que finalizamos, hein. Tô aqui em cima, aqui na laje. Aqui no puxadinho. Olha que da hora, hein. No. Vou pular, hein, Mutano. Vou pular, hein. Depois falta a gente colocar uma escada aqui em cima. Uma escada pra gente descer. Mas, enfim, vamos pular. Ah, mano. Vocês deviam ter me pegar no colo. Mano. Da hora, véi. Você é louco. Deixa eu ver como que ficou, rapaziada. Ó. Bonitinho, bonitinho. Nosso templo. O templo do Nether, galera. Basicamente é isso, né. O templo do Nether. Falta só a gente pegar o vidro, eu acho. Tem vidro ali na fornalha que a gente fez. Olha, galera. Ficou da hora, hein. Nossa, gostei desse nosso templo. A construção mais profícia que a gente fez até agora. Tipo, a mais moderna que a gente fez até agora na série. Foi essa daqui. Muito legal. Bom, vou fazer o seguinte, mutando. Já vou fazer uns baldes. Vou fazer, sei lá, uns 10 baldes, mais ou menos. Ah, aqui tem vidro que a gente tava fazendo antes, pessoal. Vidro. Aqui tem mais vidro. Beleza. Vamos fazer, então, aqui uns baldes. Fazer aqui uns baldezinhos. 10 baldes tá bom demais da conta. Aí, ó. 2, 3, 4, 5. Vamos pegar a lava agora, então. Vai ficar muito bonito de longe, pessoal. Só o sol aqui que tá atrapalhando, que a gente consegue ir muito bem de longe. Ó o bicho do magma aqui, ó. Ó esse bichão aqui, ó. Matei ele com a pá, mano. Deixa esse slime pra lá, mano. Vamos pegar aqui, ó. Lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei lava pra dedéu. Já vou até ir voltando aqui, rapaziada. Show de bola. E vamos tentar fazer isso no nosso experimento de colocar lava no nosso templo do Nether. O quê? O quê? O quê? Du... Eita! Meu Deus! Eu tenho um laço. Como assim? Deixa eu trazer a lema pra cá. Será que ela fugiu? Nada. Tem uma lema aqui embaixo. Elas tão me seguindo. Elas tão me seguindo. Olha isso. Elas tão me seguindo. Que loucura, véi. Elas tão me seguindo do nada. Empurra, empurra ela. Empurra. Aê, boa. Essa aqui é a lema dos vendedores lá, né, mano? Tô ligado, tô ligado, tô ligado com a galera que eu tava falando. Enfim. Vamos agora colocar a mão na massa. Vamos ver. Cuidado. Uma. Duas. Vamos ver se vai funcionar se nosso experimento. Bagulhar. Ai, 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 ai. Ai. Ai, assopra. Meu Deus, tô pegando fogo, bicho. Tá chovendo, ainda bem que tá chovendo. Caraca, apagou fogo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu acho que fui mal burrão, mano. Fui mal burrão. Calma aí. Deixa eu jogar os bagulho de novo. Nossa, brincar com fogo, né? Quem brinca com fogo, mija na cama. Já dizia minha mãe. Não brinca com fogo e se mija na cama. Ó. Ó. Mutano. Pula. Vai, filhão. Vai pra água, vai pra água, vai pra água, vai pra água. Ai, foi bom demais. Trolei. Olha aí o relâmpago. Aí, ó. Nossa, ficou da hora, hein? Falta só colocar no teto agora, velho. Ou depois a gente faz o seguinte. Fechar aqui, ó. A gente fecha aqui, a gente fecha aqui, ó. Ó. O que tu acha? Ó. Cadê o Mutano? Cadê ele? Nossa, ficou da hora demais, pessoal. Demais, 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 demais. Aqui, inclusive... Podemos colocar vidro aqui, ó. Caraca, olha que entrada da hora, mano. Gostei, hein, pessoal. Achei bem legal essa entrada que a gente fez aqui. Deixa eu ver, ó. E aqui a gente vai fazer, tipo, uma sala dos baús depois e tudo mais. O que você achou? O que você achou, Mutano? Ai, zumbi. Joga o zumbi na lava. Vai pra lava, zumbi. Aí. Queimei, queimei, zumbi. O que tu achou, Mutano? Ó. Fica nice. Ai, ai, ai. Vou morrer. Apagou, apagou o fogo. Meu Deus do céu. É, não é pra ver com fogo, não. Acabou os vidros? Acabou os vidros? Tem mais lá. Ai, meu Deus do céu. Tô vindo com mais vidro. Ó, galera, tá chovendo lá pra ver muito bem. Mas depois a gente vai ver bem certinho como que tá ficando. Vou esperar passar essa chuva também. Ó, passou. Impressão minha. Aqui não tá chovendo. Quebrou aqui embaixo. Aí, ó. Olha que beleza. Deixa eu ver. Não, não. Fica feio. Fica mó feio. Temos que quebrar aqui, ó. Deixa eu quebrar ali. Ó, aqui dá pra gente lançar essa pedra aqui. Ai, ai, ai. Ai, morreu. Acontece. Morreu carbonizado. Acontece. Acontece, rapaziada. Acontece. Esse nosso portal ficou muito louco, rapaziada. 10 barra 10, hein. Não se esqueça de deixar uma notinha aí. De 0 a 10. Pra essa nossa primeira construção aqui. Top. Nossa, olha. Agora ficou massa. Um rio de lava aqui, ó. Ó. Só que dá pra não se bater agora, né, mano? A gente vem aqui. Brum. Já mergulha aqui. E aqui atrás, pessoal. Ah, agora você arrumou. Bonito, bonito. Aqui atrás, pessoal. Dá pra gente colocar uns baús aqui, ó. Escondidos. Uns baús no perigo, tá ligado? A gente lança os baús aqui no perigo mesmo, pessoal. Do lado da lava. Inclusive, olha só aqui, ó. A lava que tá vertendo. Tu tá vendo aqui, ô, mutando? Entra aqui dentro. Aqui, ó. Olha aqui a lava pingando aqui, ó. Tá vertendo, ó. A lava pingando. Tu teria coragem de deixar uns baús com diamante aqui embaixo, mano? É, uns baús com diamante. Ó. Tá vertendo. A gente pode fazer o seguinte depois. Aqui eu vou fazer só uma escadinha provisória mesmo. Mas aqui a gente pode fazer uma escadinha depois, ó. Pra subir aqui, ó. Ó. Aqui dá pra deixar uns baús também. Fala tu. Eu acho que ele tem... Eu acho que o mutando tem alguma coisa. Ele vai fazer uma escadinha do Nether. O tijolo do Nether. Acertei. Mas olha só, rapaziada. Fica legal, hein? Aqui em cima dá pra lançar uns baús também. Aqui em cima dá pra deixar uns baús, mano. Exatamente. Nossa, gostei, hein, pessoal? Gostei muito do que... Do que a gente fez hoje. Ah, tem escadinha. Escadinha. Ó. Dá pra deixar aqui, ó. Dá pra colocar aqui a escadinha também, ó. Boa. Nossa, agora já amanheceu. Olha só a neblina. E olha isso, mano. Que louco. Vixe, gostei bastante. Mas enfim, galera. Esse episódio aqui já tá chegando ao fim. Aqui a gente vai fazer uma escadinha depois, ó. Tem como deixar bem curvado aqui. A gente vai achar depois a maneira pra deixar bem curvadinho. Show. E aqui em cima dá pra fechar também, ó. Pra fechar tudo, ó. Ou eu pensei em fazer escadinha dos dois lados, o Mutano. E aqui embaixo dá pra gente deixar até baú depois aqui, ó. Ótimo. Tipo aqui, ó. Vem desse lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Tipo a gente coloca um baú aqui, ó. Ele ficou preso na lava, mano. Pessoal, vamos finalizar aqui. A nossa torre de hoje ficou top demais, demais demais. Deixa eu aumentar aqui o campo de visão, rapaziada. Nossa. Olha isso daqui, ó. Vamos dormir, Mutano? Mó tempestade, braba. Ah, a gente tá saindo já. Ah, saiu o sol. Saiu o sol. Olha que beleza. Saiu o sol. E a água era assim. Nossa, tá bonito, hein? Hum, tá legal. Quem sabe a gente pode fazer algumas outras coisas aqui em volta pra deixar mais bonito. Mas a pegada mesmo, o primeiro momento, seria essa. Ó. Tá chique demais. Esse nosso templo da lava. Então, pessoal, quem gostou, quem aprovou aí, já explode joinha pra fortalecer. Vai ter mais episódios, tem mais episódios chegando aí de Minecraft. Então, se inscrevam no canal pra ninguém perder aí nadinha, beleza? Conto com vocês. Vamos tentar chegar na nossa meta de 20 mil likes. E é isso. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.